Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de setembro. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Faz calor nesta segunda-feira aqui em Brasília. E neste momento a temperatura está em 30 graus. A umidade do ar está baixa, agora em 25%. Por isso, vale redobrar o cuidado com a hidratação. Após o incêndio que atingiu nesta madrugada o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer anunciou a criação de um grupo de bancos e empresas para financiar a reconstrução do museu. Fazem parte da parceria a Federação Brasileira de Bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Vale e Petrobras. E os Ministérios da Educação e Cultura também estudam mecanismos para mais empresas se juntarem ao grupo. Uma das alternativas é usar a Lei Rouanet para financiar a iniciativa. O ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou que o MEC vai dar todo o apoio necessário para auxiliar a Universidade Federal do Rio de Janeiro na reconstrução desse patrimônio histórico do Brasil. Realmente é uma perda inestimável para o Brasil. Agora a prioridade do Ministério da Educação se volta para apoiar na recuperação. Já conversamos com as autoridades locais, conversamos com a Universidade, com o reitor, estamos indo ao Rio de Janeiro agora nesta tarde para fazer as primeiras reuniões com todos os atores para encontrar essas soluções, para encontrar os caminhos e colocar como prioridade absoluta. Precisamos reerguer porque isso é fundamental para o Brasil. O prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro foi fundado por Dom João VI e completou 200 anos agora em 2018. Localizado no Parque da Quinta da Boa Vista, o Palácio serviu de residência à Família Real Portuguesa de 1808 a 1821. O edifício foi tombado pelo IPHAN em 1938. Em agosto deste ano, a balança comercial registrou um superávit de 3 bilhões e 775 milhões de dólares. Isso significa que no período o Brasil exportou mais do que importou. No mês passado, as exportações somaram 22,5 bilhões de dólares. Já as importações chegaram a 18,7 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No Brasil, homens e mulheres publicam praticamente a mesma quantidade de artigos científicos. Mas a cada quatro artigos nas áreas de computação e matemática, apenas um é escrito por mulheres. Para diminuir essa diferença, o CNPq abre a chamada Meninas nas Ciências Exalto. Olhos atentos a tudo, ao quadro, à monitora, ao caderno. O que não falta aqui é curiosidade, vontade de descobrir e brincar com os números e formas, características fundamentais de quem é fascinado por ciências. Essas meninas de Brasília têm em média 10 anos e participam do projeto A Menina que Calculava. A ideia é que elas aprendam desde cedo as ciências exatas, uma área que geralmente é ocupada pelos homens. E se para elas tudo isso é uma grande brincadeira, para as monitoras é uma forma de ensinar que desde pequenas o universo dos números também é delas. É você ter a confiança de que o que você pensa também pode estar certo. Você consegue questionar, você consegue colocar a sua posição, você consegue inclusive errar. Porque dentro da matemática, dentro das ciências exatas, um dos jeitos que a gente mais aprende é errando. O nome do grupo é baseado no livro de Malba Tarran, O Homem que Calculava, que fala sobre como as ciências exatas podem ser aplicadas no dia a dia. Mas a ideia aqui é mostrar que mulheres e meninas também podem se destacar na área. O grupo surgiu há um ano e meio. São seis turmas que se reúnem uma vez por semana. Eu gosto muito de matemática. A matemática está em tudo aqui, porque a gente tem que fazer conta em supermercado, a gente tem que fazer conta de quilograma. O estímulo desde cedo é importante. O CNPq lançou o Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. São três milhões de reais para projetos que integrem universidades e escolas públicas. A ideia é criar atividades, como robótica, por exemplo, para incentivar o contato das meninas com disciplinas como matemática, física e química. Os projetos são para garotas a partir do sexto ano até o ensino médio e devem obrigatoriamente ter a participação de pelo menos uma estudante de curso de exatas na graduação. Os participantes dos projetos, alunas e professores receberão bolsas. A gente poder despertar dessas meninas de 11 anos e falar você pode, você pode fazer o curso que você quiser. Inclusive essas que eles desconstróem que você não pode fazer. Por que você não pode? Por isso que vão ser atividades práticas. Reforço dessas disciplinas, trabalhar com robótica, trabalhar com programas de computadores. Então tem várias ações na chamada que vai permitir isso, da menina poder colocar a mão na massa. e falar, nossa, é isso? Que legal, eu posso fazer. No geral, as mulheres e os homens são criados de forma diferente. Então eles têm visão sobre o mundo diferente. Então fico me perguntando como seria se a gente tivesse mais mulheres dentro da ciência. O que mais a gente conseguiria descobrir, o que mais a gente conseguiria fazer. As propostas para criar grupos podem ser enviadas até o dia 5 de outubro. Mais informações sobre a chamada no site do CNPq. De 27 de agosto a 1º de setembro, cerca de 40 profissionais da rede EBSERB Saúde realizam voluntariamente 4.600 atendimentos a venezuelanos que estão nos abrigos em Boa Vista e Pacaraima e Roraima. Os atendimentos foram em clínica médica, pediatria, ginecologia, enfermagem, odontologia e infectologia. Também foram realizados exames e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B. A ação EBSER Solidária foi criada para oferecer atendimento à população que tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.